Quando fica pessoal aí que fica interessante, o que vocês querem ver? Socker! Quando fica pessoal aí que fica interessante, o que vocês querem ver? Socker! Oh, 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 oh! Estar em 3, 2, 1, virou porra! Olha só o truto aí eu vou te falando, cê é a olheira, cê vence a deriva É meu pivete, eu te falo agora, minha rima é mais pura que a gente de oliva É desse jeito, eu te digo agora, eu vou te falar, corre na maratona Depois desse freestyle aqui, cê vai esmagar igual uma azeitona Aí filho, pega a ref, eu vou te falar, eu tô tranquilo Vou te falar, eu fali a ambef, porque eu não cresci com menos sucrilhos É desse jeito, eu não amo de boa, minha rima vai te confundir Olha só passa, minha voz ecoa, cheguei no combate para reagir O tigre do sucrilhos é até o Tony Mas faça um freestyle, você tá ligado, na minha frente você some Porque o tigre lá até pode ser o Tony, mas rimando o Thanos Porque eu prefiro muito aquele Tommy do que olhar TV e ver o Tony Ramos Mas tá ligado que eu tô te matando, falou até de olheira ou de oliveira Mas eu faço freestyle, cê sabe que é de brincadeira Então meu mano, sabe eu te mato, talvez eu tenha ganho até umas vezes Realmente é o seu azeitona, porque começa pequeno, mas vai crescer depois de uns meses Começa pequeno, vai crescer, depois de uns meses sustenta Vou te falando, meu passa no rap, você é daqueles que pega e se ausenta Olha só, trutão, eu vou te falando, se chegar na rima e você não compete Não é o tigre do sucrilhos, é o rasta-leão do Pro-Ed Faça-leão do Pro-Ed, sabe meu mano que eu faço freestyle aqui na minha frente Você que só pede, mas é o rasta-leão do Pro-Ed, mas eu provo que na minha frente você tá fudendo Eu não gosto desse tipo de mascote, cara, eu sou de Deus, eu gosto dos meninguidos É porque essa é malícia Enquanto você pegou e falou esmeniguido, eu entendi esmeniguista Que porra que é essa, tu? Aí eu te falo agora qual que é que ele tá bagunhando Nessa porra aí, nessa rima tá falhando Não, não é a rima que tá falhando, o que tá falhando é a sua audição Mas eu faço freestyle e você tá ligado que essa aqui é a minha ação Eu escutou esmeniguista? Mano, sabe que eu provo que aqui se fudeu Pô, você trocou o nome do bagulho, pô, sacanagem, mano O personagem é de Deus Olha só passa, eu vou te falando na rima, vou te trazendo o porquê Sim, é uma formiga de Deus e trabalha bem mais que você Sem discussão, isso aqui é pedrada, levada sincera só na dicção Você quer colar aqui no metrô e falar que a formiga trabalha bem mais que você Faz fudê, me desconto que a formiga assinou CLT Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aprendeu com quem? 3, 2, 1 O engraçado não é CLT É porque meu pivete cê não é sócio Olha só, é engraçado pra cê ver Ela abriu foi o próprio negócio Vou te falando, olha só, só nos ossos É na rima de pistão É porque mano, o rap é nosso Ela abriu até o próprio negócio Tá ligado mano, o que eu falo acabou com seu sistema ósseo Desse jeitão E cê sabe que cê para no fóssil Ela abriu até o próprio negócio Sabe o que eu falo, cê não é verdadeiro Abriu o próprio negócio Traficar açúcar dentro do formiguinho Barulho pra batalha E aí tem esse time de gente ir ó Vamos gritar mais meu irmão Barulho pra batalha Não sei porra, caralho tá ecofone né Não precisa saber por quem terminou Que acho que o Oliveira foi espelhar o barulho mão pra cima Vira 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 Oliveira Jurados em 3, 2, 1 Isso, cara Na mão, na mão Se liga aí ó Algum auxiliar do metrô aqui vai cantar Quem acha que o Oliveira foi superior ficar com a mão pra cima O Oliveira aqui 23, 24, 25, 26 Aí O mano ali atrás O RUM 17 é muito batalha assim A gente ligou a 0 Oliveira pro 1 O primeiro round E ele, 2, MC Olha aí no Bunkbunk E o que você quer ver? SONGRE! Dois Ou três Sai no Bunkbunk Mais um que vocês querem ver SONGRE! É do UOU! 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 2, 1, 3, 3 O assunto era mascote, eu tô fazendo minha linha Nessa época de quarentena meu novo favorito é o Zé Gotinha Mas tá ligado, vou te matando e agora nesse freestyle esse é meu caminho Vou querer ir no parque e tivesse lá o mascote do xaropinho Eu ia até tirar uma foto porque eu acho ele um personagem bem da hora Mas quando eu faço freestyle, sabe que aqui você chora O xaropinho até o ratinho, mas cê tá ligado que um é humano e outro não Mas faço improvisação, provo que esse cara aqui é cuzão Olha só passa, eu vou te falando, eu honro a raça desce na trincheira E o meu mascote preferido, são as onças dentro da minha carteira Nossa, o bebê escorrega, você é brecado Sabe aqui, eu pego e levo pra tu todo o meu enciclopediado Escuta essa rima porque é bacana Olha só passa, eu vou te falando, nessa porra que você é explosão É porque passa aí, ó, na rima você falou de Zé Gotinha É porque passa, minha rima é becetaciu nessa tua informação Só que eu só uso dinheiro digital, porque eu faço que você nunca foge Eu só uso dinheiro lá do meu pix do Ibama Aprendeu que é errado, cê prendeu os animarinhos Olha só passa, eu vou te falando, porque meu rap vai quebrar as nações Enquanto você conhecer o PicPay, eu já tava minerando lá os bitcoins Tava minerando até o etéreo, sabe que eu falo por cê Eu posso até comprar a bitcoin, mas nunca vou ser trouxa que compra a NFT Falo por cê, como que você ser burro pra você comprar uma foto em JPG? Depende, moleque, eu vou te falar porque eu sou sagaz E eu não vou ser você que pega e aprende o curso lá no Cyborg, mas Caramba, o que eu fiz ali é que na verdade ele assume Não é saber mais, na verdade eu leio mais Porque eu faço curto no comentário do YouTube Otário, saca, 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 saca Mas eu faço meu free Porque eu baixei o filme do cinema no nosso site favorito lá, eu baixa aqui O cara se gaba porque ele lê Olha só, faça, eu estralo igual o truque É desse jeito que eu aprendi que hoje Já lançaram até os audiobooks Eu estudo comigo, moleque, eu te falo, eu palpito na cena Fala enquanto o rimar é bonito Enquanto cê ganha lá na tele... Terceiro! 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 Tem um bagulho importante antes Que que é terceiro outro pra avarilhar essa porra? É! Mas aí como sempre não depende só de nós Jurados, três, dois, um! Ei, jurados! Ei, jurados! Terceiro, terceiro! Aciro! E só levou da mão pra cima quem passou desodorante O que vocês querem ver? Que são quem querendo! O pai não é o jureque, mas foi pra tão tão distante O que vocês querem ver? Que são quem querendo! Uou! 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 Sem medo do caralho! Sem medo do caralho! Pom pom! Pom pom! Rá! Três, dois, ó! Demorou, ó! Então... O assunto era investimento Eu mato esse cara, não é nenhum cluster Mas você vai se fuder tanto na batalha Igual quem investe em blockbuster Vão! Uou! 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 Sabe que agora você sabe que eu vou te matando Porque faço o que cê na acredita MD! Porque é blockbuster É porque agora cê não pega fita Então rebobina e volta pro tempo Que cê era bom Sabe que eu faço esse som Ok! Porque meu mano, eu faço cristal E cê sabe que tá fora do tom Aê! Então vou rebobinar mais Sabe que agora eu falo pra você Você não tá funcionando Então você vai se fuder Ah! Sobre você É! Só provo mal Bota sobra aí meu mano Boca de lata Eu vou te falar porque Você passa mal É você aquele cão que dá uma pata É desse jeitão aqui, olha só Eu vou te falar porque Quebra de expansão Entenda assim O seu gráfico é muito baixo Tipo... E que option Muitas pessoas não tem atenção Quer falar de investimento? Pô! Você quebra a cara É desse jeitão É levado em construção Nesse jeito aqui Eu nem sou o Jekevara Mas aí moleque eu te falo Cê repara É porque eu sou o pior pisadelo Olha só Fala muita treta Escuta aí ó Tudo no teu medo Realmente eu ia que option Mas sabe que eu faço som E agora esse é meu compromisso Mas o que é option? A opção de ter o que? E é você não apostar nisso Ai! Cacete! Você volta de lobo, vai Sabe que esse é conteúdo Eu sou um lobo mau E assoprei você Porque a casa era de palha Os paeiros caiu tudo Caralho! 3, 2, 1, Rima! Olha só meu mano Eu vou falando Os paeiros caiu tudo E você cheio de gracinha Eu acho que não Eu vou te falar Os paeiros só ficou Porque estava com a liguinha Eu sou paeol É porque meu pastor sou Paeol Você fala Enquanto eu tô aqui nessa cena Você é doidão de Ruxinol Mas não conta Se tiver caído tudo bem Porque eu provo que você é um escroto Se tiver caído eu saio da batalha Eu falo com frio Eu vou e compro outro Então tá tudo bem Tá ligado? Eu Apoio O mico empresário da sociedade Tá ligado mano Que eu falo essa verdade É porque é sem estresse Eu vou te falar meu mano Uma coisa que dói Comprar 6 paeiros no bicho ali Que você comprou uma caixa de paeiros Vou falar pra você que você é um gol Você fica Caralho 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 Esse aí começando com quem terminou. Quem acha que o Lira foi em superior ao barulho e mão pra cima? Oliveira! Oliveira! Lira! 3, 2, 1... Caralho, puta que pariu. Vai ter que inventar o terceiro e virar. Essa é a batalha de mais exato. Quem acha que o Oliveira foi em superior ao Oliveira, MDG, fica com a mão pra cima e tudo já sai com o tal. É isso, Oliveira na casa! Muito barulho bonito!